João? Aqui, João, olha. Olha aí, olha. Do Flamengo. Olha aí, João, olha. Olha aí, a garota, olha. A garota, olha. A garota, olha. Olha aí, João, tem a camisa, olha. Camisa nova, João, olha. A minha camisa é do Flamengo, olha. Ah, tu nem tem, João, a camisa do Flamengo. Tu não tem o Flamengo, João. Não tem o Flamengo, hein? Você queria, você queria, queria, você queria. Tá, tá. Você quer a camisa do Flamengo também? Quer? Não. Não? Não foi. Quer a camisa do Flamengo também? Você quer também uma? Quer a Domingão? Quer. Cadê, Marília? Olha, eu tenho uma surpresa pra você, filho, eu tenho uma surpresa. Cadê? 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 Ok, ó, ok. Vamos abrir, vamos abrir. A camisa do Megaão, é a do João. Será qual é essa camisa? Será qual é a camisa do João? Será que é a camisa do Megaão? Qual é? Qual é? Quem é? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Gabigol 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 Eita, tu quer vestir? Vamos vestir? Vamos vestir o Gabigol Vamos! Olha aí pessoal Aí é o João Lucas Torcedor número 1 do Gabigol Gabigol É do Flamengo Ele quer vestir, veste logo menino Veste logo menino Tchau pessoal